Música Amigos internautas, você que acompanha o canal para amar um turinho nosso que é de sertão de Ceará E hoje aqui no nosso vídeo é a terceira parte aqui da região Citi Pes 2 de Iguatú Um pouco mais aqui de 24 quilômetros aqui para a cidade de Iguatú É um sítio muito grande, eu considero vídeo pela quantidade de moradores e casas que aqui tem Para vocês poderem acompanhar nos dois vídeos passados que eu mostrei aqui no canal Quero já aproveitar nessa pausa, especial um abraço para alguns inscritos Que sempre estão deixando seus comentários aqui embaixo Que é o Itaércio Costa, um abraço aí Itaércio Costa Nosso amigo, o Gendilson do canal TV lá da Bahia Um abraço aí Gendilson, você é o cara E o William Buquerque, nosso conterrano, mora aqui em Fortaleza Sempre está aqui no distrito aqui de São Paulinho, no município de Acorpiara Um abraço aí o William Buquerque, você também Você é show, viu? E o meu primo, né? Especial Expedito Gaspar Meu primo, velho, um abraço para você onde quer que você esteja E Deus abençoe não só você, mas toda a sua família Você merece, você é o cara, Expedito Gaspar Meu primo, velho E o Manuel Rodrigues Amado de Gari Um abraço aí, Manuel Rodrigues Amado de Gari Está aqui o seu abraço especial para você Você é o cara, você está deixando seus comentários E tem nos ajudado com o crescimento aqui do canal Aproveito e já faço um convite especial Para você que está assistindo pela primeira vez Não conhece o canal, né? Caiu de para a queda Se inscrever aqui no canal O canal aqui eu mostro vila, cidade, curiosidade Tradição em geral, né? Então faço aquele convite especial para você Se inscrever aqui no canal Então vamos lá, né? Vamos continuar o nosso turismo Mostrar as belas imagens dessa região aqui Do município de Guatossi, Tipes 2 Lugar aqui é show de boa Aí está, mais abaixo lá A casa da Daniela e da Bruna Passou a entrevista Um pouquinho, né? Da sua vida, da sua convivência Aqui o bar de ponto de encontro da rapaziada Está tudo reunido aí Daqui o Pokerô Chegar ali, conversar com ele Dar um bate-papo Mais na frente aqui É o campo de futebol, olha lá O campo de futebol Muito conhecido Tem ali uma cobertura Daqui o Pokerô Você está aqui com o nosso amigo Chico Toinha E isso é Chico Toinha? É Chico Toinha mesmo Você que é o dono do barzinho aqui, né? Eu mesmo Aí é um ponto de encontro da rapaziada É aqui mesmo, né? Os copos treinando de tarde De tarde Toma uma frinha aqui de noite E a quadra assim É, como é? E a quadra assim para bater feijão Os copos fica treinando de tarde Aí toma uma frinha de noite Depois do treino O campo de futebol mesmo em frente De frente É O campo do Palmeiras É o campo do Palmeiras Tem mais forró Mas a quadra está para bater feijão É Aí essa quadra aí não tem mais forró não Não, é só para bater feijão Mas já tem muito forró aqui Fez muito forró Aí como era o forró aqui O nome do forró era antigamente? Era o forró O pé de serra Pé de serra É Aí você que é o dono Você que fazia as festas, é? É Aí você não está fazendo mais assim porquê? Mas eu já estou velho Aí o negócio aqui é só vender umas bebidazinhas, né? É Não vende nada não É só para a gente estar batendo feijão aí na quadra É É Aí você planta ainda aí É Você planta feijão? Pronto Já tem quantos anos? 75 Após já ainda está novo né? A idade ainda está É Ainda pega na chave Ainda pega? Não precisa empurrar não Não Aí está certo né? O senhor já saiu assim para outras regiões? Não sei o sítio assim já? Não é só aqui mesmo O senhor nunca saiu para a cidade grande? Nunca saiu para fora não? Não Só conhece aqui? Qual a cidade maior que você conhece? É o Iguatú mesmo É É Mas o senhor nunca aqui não conhece outras regiões? Não Eu nunca saí para fora assim Sempre aqui no sítio? É no sítio mesmo Poxa bom viu Nascido minha cria aqui Aí sim Aí como era o nome do teu pai? Antônio Joaquim E a mãe? Ela morreu Sim era como o nome dela assim? Antônio Joaquim de Almeida A mãe? A mãe Não assim Maria Senhorinha da Conceição Mas ela é daqui também né? É tudo daqui Não é de outra região não? Pô meu amigo muito obrigado Valeu minha filha Boa sorte aí na sua comércia Está aqui a galera aí está o pessoal Pessoal vamos lá Eu vou mostrar as imagens ali do campo Falou meu chegado? Falou Aí está aí Vamos lá pessoal Mostrar os campanhas para vocês poderem acompanhar Música 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 Pelas informações que me passaram Música 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 A igreja local aqui eu pensei que era menor Música 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 O padre aqui da diocese? É o padre Iuki Adele. Ah, e o Uuki quer atender aqui a região, é? É, o padre Iuki é quem vem agora. Bem conhecido ele, né? Vem dia 16 agora. Aí, ele vai acompanhar, né? Quem sabe ele pode ajudar na necessidade que tem no momento aqui a igreja, né? É, até que ele pediu que eu tirasse uma foto do papel da energia, que veio R$ 96,00, e eu mandasse para ele, que ele ia vir lá conversar com o pessoal da ENEL para ver como é que vai ficar a situação, porque a gente não tem como pagar a energia. Muito obrigado pela entrevista, Deus e mesmo, que dê tudo certo. Com certeza, Deus vai abençoar as portas, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que nós não vamos deixar fechar, gente, por favor. Amém, viu? Amém. Obrigada. Já vai passar a informação, pessoal, vamos continuar nosso passeio aqui pela região do Tempins. E aí, vamos lá para frente por essa estrada, fica a igreja e todas aquelas casas ali que eu acabei de mostrar. E aqui ao lado, uma casa aqui mais antiga, e lá daqui da casa antiga tem uma casa mais nova, que é as últimas desse trecho aqui, a qual eu vou retornar lá para a estrada principal, lá no comecinho do vídeo. Vou pegar a estrada de sentido Iguatú, e onde tem localizado uma vila muito conhecida. Retornando novamente aqui para a estrada principal do início do vídeo, um pouco mais acima tem uma praça, daquela praça que o pessoal aí construíram, e aqui ao lado, mais a frente por essa estrada aí, as casas que eu mostrei na primeira parte dos vídeos aqui da região, aqui do sítio. E aqui ao lado, uma antiga casa de festa, muito conhecida, com uma quadra de Zé Preto. Olha lá, onde ele vendia bebida, tinha tudo aí. E aí, o lado aqui é o salãozinho, olha lá, com forró, corria solta, quadra de Zé Preto. Mas está aí praticamente tudo abandonado. E aí é por onde eu vou seguir, sem tirar a cidade de Iguacú. Essa estrada é a mais movimentada, porque todos que vêm e acopiá-la, e toda essa região tem que passar por essa parte, para ir sentir a cidade de Iguacú. E essas casas aqui, as primeiras casas da vilinha, como é conhecido esse trecho aqui do sítio, ao qual eu vou mostrar agora. E aqui ao lado, tem a estrada que vai sentir Iguacú, a 24 quilômetros, e mais adiante, tem a última casa que eu vou mostrar, lá no final aqui do vídeo. Música Música Um pouco mais adianta aquelas casas que eu acabei de mostrar, esse portão aí é o portão de acesso aqui para a vida familiar, assim como passar pelas informações e observando aí uma vida muito bonita. E aqui é só parente mais próximo, é primo, primo, irmão, mãe, parente bem próximo às casas novas e o pessoal bastante zeloso com o seu jardim e muitas casas, como vocês podem observar. Olha só como essa casa aqui, ela é bonita, o pessoal é bem organizado. Eu vou mostrar uma imagem, ele tem uma cadeira de balanço, o jardim com suas roseiras, tudo verde. O pessoal é cuidadoso, olha aí como o pessoal é zeloso, muito bonito mesmo. É bom demais morar num lugar como esse, tranquilidade, sossegado, todos conhecem de todos, né, conhecer um parente próximo e ainda sendo no Nordeste ainda melhor. Por mais adianta ali, tem um pessoal no Alpend, eu vou lá e vou tentar conversar ali com eles ali. Bom dia. Bom dia. O nome do senhor? É, Jair Ferreira de Araújo. A gente tá vendo aqui, é uma micro-ovina, esse trechinho aqui do tipis, né? É, isso aí. Essa vilinha aqui é construída só de família mesmo, né? Aqui é sua terra, aqui é a fazenda tua aqui, não? É, aqui é nosso mesmo. A da família ou é sua mesmo aqui? É da família, né? É da família da mulher. Ah, é a sua esposa que é, vem de herança dela aqui? É, da mãe dela, que era a casa da mãe dela e é do irmão, né? Que é sua família aí, é filho do irmão dela, é sobrinha aí, sobrinha. Que é uma família, é como se fosse uma comunidade fechadinha aqui, né? Isso, é, só a família mesmo. A gente veio aqui e conversa com um com outro aqui, ele disse que aqui cresceu muito nesses últimos tempos. Tá muita gente voltando do país pra cá, não? Tem muita gente. No Rio de Janeiro, de São Paulo, já tem muita casa nova e feita, pessoal que vem de São Paulo, que mora lá, tá vindo de morada, né? Você acha que o sul do país não é mais chamativo, né? Não dá assim pra morar, pra custar mais dinheiro aqui, dá pra ir levando a vida aqui, né? Eu mesmo morei nove anos lá, mas não vou mais pra lá não. Você morou aonde? São Paulo nove anos. Ah, por muito tempo, né? Pois. Não acostumou. Acostumou lá não? Melhor na roça aqui mesmo. Aqui é melhor, perto da família, né? Perto da família, é. Então vem aqui, tem uma jovenzinha, aquela jovenzinha, o que é o sul? É minha filha, a mais nova, essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira? É a carne. Tudo bom, jovem? Tudo bom. Como é que tá aí? Aqui tá tudo bom, graças a Deus. Você nasceu, você criou loja no sítio, né? É. Eu trabalho no Iguatu. Ah, você trabalha em Iguatu? Trabalho na fábrica da Cota. É, você vai todo dia e volta. Aqui vai dois ônibus, todo dia. Agora eu tô de férias, mas todo dia vai umas cento e poucas pessoas trabalhar lá. Então é bom morar no sítio, ter um emprego assim fora. É, ter um emprego, graças a Deus. Você já saiu pra fora também, já, né? Não. Ah, morava, quando eu era mais nova, morava mais meu pai em São Paulo. É, aí também você gostava de lá? Eu não me lembro muito, cara, novinha. Eu não lembro não, né? Não, não me lembro muito, não me lembro que é um sítio, porque aqui é perto da família, né? Eu acho bom aqui. Eu já saí, fui pra Fortaleza, eu já fui conhecer a terra do Luiz Gonzaga. Ah, você já deu um bocado de tempo aí. Quando eu estudava, né, aí eu ia visitar. Aí você se formou, não? Não, eu terminei o ensino meio e aí fui pra Dakota. E lá é bom demais, dá emprego pra nós, tá bom. Aí, e aqui, lugar bom desse aqui também, né, dá pra emprego? Aqui também dá, que é bom demais. Tem o açude, tem... Passamos oito anos com o açude seco, mas agora encheu de novo. Graças a Deus, tá tudo bem, né? Graças a Deus. Sim, muito obrigada, planta. Você quer mandar um salve, um abraço pra todos? Não, um beijo pra minha família em São Paulo, pra todo mundo que tá assistindo. Me abençoe, viu? Obrigada. Então aqui, a jovem que passou a informação, tá o nosso amigo batalhador já rodou o mundo todo, né? E tá plantando aí ainda, né? Plantando melhor que feijão. Então, quando o inverno é bom, a gente planta milho e feijão. Dá pra ir vivendo por aqui. Inverno é sempre pra estar que a casa é boa, não tá? É, já choveu agora em novembro, né? Vamos esperar que Deus mande um bom inverno, né? Tá certo. Mas muito obrigado, Deus abençoe. Dê tudo certo o inverno, aí seja bom pra todos vocês, viu? Obrigado. Falou, Deus abençoe. Deus abençoe. Tá aí, pessoal, a família reunida aí, pessoal. É praticamente a última casa aqui deste trecho. É qual eu vou mostrar a última parte e retornar lá pra estrada principal. Tchau. 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 Tchau.